Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Curvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons & Dragons e Horror. Hoje vamos ajudar você a explorar as belas e perigosas terras da Barovia, de onde o infame Kondestrade governa de seu castelo Ravenloft. Antes de preparar seu equipamento de viagem, estacas e dentes de alho, um aviso aos exploradores mais inexperientes desta jornada. Se você conhece a Barovia apenas através da recente aventura Curse of Stradd da 5ª edição, você notará que existem muitas diferenças na Barovia aqui descrita. A aventura Curse of Stradd foi escrita como uma nova versão da aventura clássica Ravenloft, e de fato traz uma Barovia diferente e mais próxima de sua primeira versão, ainda antes de anexar o reino de Gundarak ou manter relações com outros reinos revelados pelas brumas. Não sabemos ainda se um novo cenário de Ravenloft algum dia será lançado para a 5ª edição, e como esta aventura se encaixará cronologicamente com o cenário de campanha. Então, a maior parte dos segredos e informações aqui revelados se referem a conhecimentos dos velhos tombos da 2ª e 3ª edição de Dungeons & Dragons. Preparados? Pois sigamos então pela velha estrada de Slabit, antes que o sol se ponha atrás das montanhas dos Balinox e as criaturas da noite venham buscar seu alimento. A Barovia é um reino de nível cultural medieval, inspirada nas terras da Transilvânia. O reino é governado pelo conto Strad von Zarovich, e foi tragado pelas brumas para o semiplano do Pavô, no ano de 351 do calendário baroviano. Por muitos anos, essas terras ficaram cercadas por brumas e isoladas de qualquer contato com o mundo exterior, o que contribuiu para o seu atraso e desolação. A Barovia fica na parte sul e central do continente das Terras das Brumas. Ao norte, ela faz fronteira com a misteriosa Greta Sombria. Ao leste, com os reinos de Nova Vasa e Haslan. Ao sul, com as terras de Cartacasa e Forlom. E ao oeste, com os reinos de Síticos, Nvidia e Borca. A geografia da região é marcada pela cadeia de montanhas conhecida como Balinox, a maior cadeia de montanha do reino, e que historicamente marcava suas fronteiras. Atualmente, com a anexação parcial do reino de Gundarak, as terras abrangem também as colinas e vales, que se estendem além destas montanhas. Embora a economia do reino não seja marcada por qualquer produção relevante, o reino tem uma posição geográfica estratégica. Após o surgimento da Greta Sombria, no meio do continente, a passagem através da velha estrada de Slavit, por meio das montanhas dos Balinox, é crucial para o comércio dos reinos vizinhos. A alta cadeia de montanhas e seus picos gelados, seus grandes lagos, escuros vales e florestas, dão a barovia uma pictoresca e bela paisagem. A cadeia de montanha dos Balinox é um local de difícil exploração e escalada, marcada por penhascos e desfiladeiros, ventos gélidos e locais onde a luz do sol raramente alcança. Não bastassem as dificuldades impostas pelo frio e pelo terreno, os montes são conhecidos por inúmeras lendas de demônios gélidos e espectros dos muitos que já pereceram em suas passagens. Ao redor dos Balinox se estendem os vales e colinas. No noroeste do reino estão os Montes do Pavô, que se expandem da floresta maculada de Borca até o oeste dos Balinox. O intenso tráfego da velha estrada de Slavit torna o lugar um alvo comum para grupos de bandidos e outros predadores que se alimentam de incautos viajantes. Ao sul dos Balinox, as colinas da presa sangrenta se estendem até as assombradas florestas de Forlon, e às vezes são atacadas por tribos bárbaras de goblins, invasores daquelas terras. A Barovia possui ainda três grandes bacias de rios, o rio Gundarak, que atravessa as florestas de Tepurit em direção a Borca, os rios Ivios e Sanisset, que descem em direção a Nova Vasa em perigosas corredeiras pelas montanhas, e por fim o rio Luna, que corre em direção ao oeste para o reino de Borca. A Barovia é cruzada por três principais estradas. A Estrada Escarlate, antiga estrada de Gundar, cruza a Barovia entre sul e sudeste, ligando os reinos de Kartakaz e Borca, e circundando a floresta de Tepurit. A Estrada do Feiticeiro segue rumo ao sudoeste, saindo de Imol até as terras de Haslan. Por fim, a velha Estrada de Slavit, apesar de antiga, ainda se mantém nivelada e é uma das principais rotas de comércio de todo o continente. Ela atravessa horizontalmente a Barovia, ligando o reino de Borca a oeste, até Nova Vasa, no leste, e cruzando as montanhas dos Balinors. Dois pontos chamam a atenção na Estrada, os portões ancestrais da Barovia, que marcam a entrada da Estrada em suas duas pontas. Os portões de ferro, guardados por estátuas em ruínas de soldados barovianos, são conhecidos por abrirem e fecharem sozinhos, sem que ninguém os opere. Apesar de movimentada, os perigos da Barovia fazem com que quase nenhum viajante arrisque esta estrada durante a noite, sendo necessário planejar paradas estratégicas durante o caminho. Existe ainda uma perigosa trilha que vem sendo utilizada com mais frequência nos últimos anos. A passagem do pavor liga a cidade de Valak, a Zeidenborg, atravessando por um perigoso caminho entre os Balinox. A vegetação da Barovia é marcada por florestas escuras e intocadas. A floresta de Slavit, que cerca a vila da Barovia, é evitada por muitos por ser considerada parte da reserva pessoal de Pondstrat. E muitos rumores apontam que os bosques são assolados por lobos, muitas vezes de tamanhos gigantescos. A vasta floresta de Tepurit, no sudoeste da Barovia, antigo reino de Gumbaraque, é conhecida como um local assombrado, onde se podem ver estranhas luzes à noite, e os troncos das árvores são marcados por estranhas cicatrizes. O interior da Barovia é dominado por faias, carvalhos e cerejeiras, e possuem alguns campos em seus vales, onde crescem grama alta e flores selvagens no verão. As florestas, em regiões altas, são formadas por coníferas e pinheiros. Os rumores dizem sobre uma flor pálida e rara, conhecida como Lágrimas do Vistane, que crescem nas altitudes dos Balinox, e têm propriedades mágicas e curativas. A fauna da Barovia é marcada por um grande número de alcatelha de lobos, que infestam suas florestas. A noite baroviana, pode-se ouvir uma sinfonia de uivos, e não é incomum que os viajantes sejam acompanhados por estes animais à distância, à espreita de uma oportunidade para atacar. Outros animais de clima temperado, como cervos e ursos, também podem ser encontrados em suas terras. A noite, não é incomum ver ainda grandes bandos de morcegos, que emergem das inúmeras cavernas escondidas nas montanhas dos Balinox, tão logo o sol se esconda. Corvos também são aves comuns na região, e alguns costumam atingir um tamanho anormalmente grande. Os animais, entretanto, não são o maior perigo destas terras, e a supersticiosa população da Barovia teme a presença de lobisomens e mortos vivos que rondam à noite, especialmente os vampiros. O temor deste tipo de criatura bebedura de sangue, molda a cultura dos barovianos, que dificilmente aceitam em suas casas um visitante estranho, ou mesmo velhos conhecidos, que batam em sua porta após o cair da noite. As construções barovianas são rústicas e construídas de madeira e tijolos, cobertas de massa e pintadas em tons neutros. Existem ainda algumas ruínas de épocas antigas, espalhadas pelo reino, notadamente alguns monastérios e fortalezas em ruínas que se encontram incrustados nos Balinox, e misteriosos círculos de pedras pré-históricos, cujo propósito de construção é desconhecido. A população da Barovia é composta majoritariamente por humanos, e é dividida principalmente entre dois grupos étnicos, os barovianos e os gundaraquitas. Fisicamente, os dois grupos são extremamente parecidos. O tom de sua pele varia de um tom pálido a tons morenos claros, e seus cabelos dos homens são negros. Homens costumam usar seus cabelos cheios até os ombros, e quase em sua totalidade cultivam longos bigodes, que marcam suas faces como um sinal de virilidade. Mulheres costumam usar cabelos longos por toda a sua vida, e as mais jovens costumam adornar seus cabelos com tranças e laços. Os Vistani também são um povo muito comum nas terras da Barovia. O misterioso povo nômade que vaga pelas terras das Brumas, encontra na Barovia um lugar seguro, graças a um pacto firmado entre seus líderes e o conde Strade, há muitos séculos. A maior parte dos barovianos vivem em condição de pobreza, e sobrevivem da agricultura e pecuária de subsistência. Próximo ao lago Zarovich, as atividades de pesca também são comuns, mesmo durante o período de inverno, quando o lago está congelado. Em cidades e vilas mais desenvolvidas, é possível encontrar também comerciantes e artesãos. A economia do reino é marcada pelo comércio de produtos agropecuários. Além desses produtos básicos, o reino é ainda conhecida pelas suas destilarias e vinícolas, bem como artesanato em madeira. Por fim, a cadeia de montanha dos Balinox detém ainda minas de prata e cobre, explorada há séculos pela nobreza baroviana. O povo baroviano recebe pouca ou nenhuma educação, apenas as mais básicas noções de matemática e escrita. Não existem escolas ou academias privadas na Barovia, e mesmo a nobreza costuma sair para estudar nos reinos de Borca e Richemulot. O temperamento do povo baroviano pode ser descrito como frio, reservado e desconfiado. Com uma mentalidade voltada aos problemas do dia a dia, eles raramente demonstram emoções alegres ou participam de festividades. Este povo fechado, usualmente se recusa a responder perguntas sobre sua região ou seu passado a estranhos, e desconfiam de qualquer pessoa ou cultura que se destaque de sua rotina e tradições. A superstição é uma marca cultural da Barovia, e a população acredita em diversas lendas macabras e contos de cautela, partilhados através das gerações. A magia arcana é vista como algo maligno, e é considerada fruto de pacto com forças infernais. Apenas seres depravados buscam o conhecimento arcano, e a manipulação das perigosas forças naturais. A magia clerical é aceita, mas também vista com desconfiança. Embora diversas religiões estejam atuantes na Barovia, a maior parte dos barovianos não participa de cultos ou práticas religiosas. Entre as religiões presentes no reino, encontramos cultos de Ezra, Hala, o Senhor da Manhã, e especialmente nas terras de Gunnarak, ainda resiste o culto do deus demoníaco Erlin, uma antiga e macabra divindade tribal, associada à morte e à violência. O governo da Barovia é uma monarquia hereditária da família Zarovitch. Todos os recentes governantes, ao chegarem ao trono, assumem o nome do grande herói e conquistador do reino, Von Strad Von Zarovitch. Os reclusos governantes raramente são vistos pela população, embora os habitantes mais velhos, observadores ou incautos do reino, sugiram que a verdade seja mais sombria, e que a família Von Zarovitch se envolveu em nefastos conhecimentos arcanos necromânticos, e em sussurros alegam até mesmo que Strad conquistou a imortalidade por meios profanos. A família Strad Von Zarovitch mantém ainda três leis antigas. A primeira é a proibição da entrada em seu castelo, sem prego convite do conde. A segunda é a proibição de qualquer tipo de roubo, sendo qualquer infração punida com a morte, seja ela cometida por camponeses ou entre a própria nobreza do reino. Por fim, o conde determinou ainda que nenhum mal deve recair sobre os Vistani, sendo um assassinato ou agressão ao misterioso povo-nomente punido com a morte. A origem dessa aliança entre os Zarovitch e os Vistani é desconhecida, mas muitos especulam que estes sirvam como olhos e ouvidos do conde em suas viagens pelas brumas. O governo e demais questões rotineiras da administração são tratadas pelos burgomestres, que administram as vilas e cidades, e pelos boiares, a nobreza baroviana que recebe suas terras como vassalos do conde Strad. São estes que mantêm as forças militares para manter a ordem civil e a defesa do reino da Barovia, e cobram impostos da população. E com isso concluímos nosso breve guia para os bravos exploradores que pretendem viajar para Barovia. Não se sente seguro em atravessar as velhas montanhas durante a noite? Pois então inscreva-se nesse canal, junte-se a nosso acampamento e se aproxime da fogueira, pois em nosso próximo vídeo iremos revelar e discutir a história e os segredos desta terra amaldiçoada.